Não queria matar ninguém, ele só queria estragar o cara. Vamos ter dó, vamos nos conformando, porque quem monta em cima do conformismo é a impunidade. Tá preso o cara que atacou a ex-mulher em avaré, ela acredito tenha evoluído, a Elisângela de repente tem essa informação. Informação ela tem também de um outro caso de violência contra a mulher. Onde é que aconteceu mais essa, Elis? Boa tarde, querida amiga. Boa tarde, Rodrigo. Muito boa tarde a todos. Pois é, né Rodrigo? Vamos falar de ex, de ex, de ex e de um problema que é atualíssimo, né? Porque a gente tá falando tanto desses casos, né? De ex que acabam sempre voltando, ameaçando e fazendo isso que a gente vai falar agora, que é o caso dessa mulher aí de Bauru, Vila Cardia, bairro que eu conheço muito bem aí na cidade, essa mulher mora lá e ela foi atacada pelo ex. Ele invadiu a casa dela, ela correu pro banheiro na tentativa de se proteger, mas não teve jeito. Rodrigo, esse homem tava com muita raiva, ele arrombou a porta, você imagina o medo que essa mulher passou e conseguiu aí feri-la, foram várias facadas pelo corpo, ela foi socorrida, ele fugiu, né? Ela foi socorrida, levada pro hospital, mas não corre risco de morte, né? Graças a Deus, ela está bem. Já conversou com a polícia e contou o seguinte, que eles tiveram um relacionamento, separaram, né? Ele queria voltar, ela não e começou a fazer diversas ameaças até então que ele foi nesse apartamento e pra concretizar essas ameaças. Mas ainda bem que essa mulher está bem. Agora, gente, não dá pra falar desse caso sem lembrar o Jabaré, como você falou aí, né, Rodrigo? A mulher aí na semana passada nós mostramos, né, aquelas imagens surtantes, assim, fortes mesmo, né, dessa mulher chegando pra trabalhar, né, logo de manhã e o ex dela ali rondando, né, espreita, esperando essa mulher chegar no trabalho. Foi um minutinho de conversa até ele atacar essa mulher, tirou uma faca, né, do bolso aí da calça e acabou atingindo, ela tentou correr, né, mas não teve jeito, né? Ele acabou também atingindo essa mulher, ela ficou em estado muito grave. É o momento que ele está conversando com ela, você vê que ela chega, né, numa moto, ela chegando pro trabalho, dá um minuto, olha, ele já começa a atingir, né, com muitas facadas, essa mulher que ficou em estado muito grave. A informação que a gente tem é que ela agora está estável, mas não tem previsão de alta ainda, viu, Rodrigo? E nos casos de salto de perapora, que você vai falar daqui a pouco, né, quer dizer, outro ex aí, que num momento de raiva, né, as pessoas estão perdendo completamente, ficando irracionais nessa questão, e muitos casos de ex tentando se vingar dessa forma mais cruel, né, Rodrigo, que atacar dessa forma aí pra tirar a vida de uma pessoa. Nesse caso de salto de perapora, quase uma família inteira, né, com você. É, Elisângela, até vou pedir pra você, porque eu creio que você deve retornar com outro assunto daqui a pouquinho, direto de Sorocaba, da nossa redação, em Sorocaba, Elisângela Marques, né, nos trazendo informações, né, do estado de saúde dessa senhora aqui em Avaré, dessa outra que foi atacada aqui em Bauru, nós vamos, né, trazer a reportagem já já, né, dos trupis que fez um sujeito lá na cidade de salto de perapora. Nós temos estimativas de quantas mulheres são agredidas por minuto no Brasil, né.